Olá galera, eu sou o Fabrício Corrêa de Souza do curso de técnicos em vendas do IFI Baiano. Aqui eu vou estar fazendo um tutorial básico do Moodle, de como usar o Moodle do IFI Baiano. Aqui, vocês podem ver o Moodle do IFI Baiano. Para entrar nele, você clica aqui em cima em acessar. Clicando em acessar, vai estar pedindo aqui a identificação de usuário e a senha. O que é essa identificação de usuário? É o seu CPF. E a senha, para todo iniciante, vai ser 123-arroba-mudar. O mudar é com letra maiúscula. Fazendo isso, clicamos em acessar. Quando você clica em acessar, vai ir para a sua página. Aí, clicando no seu nome, você vai ter sua lista, toda uma lista. E aqui, você tem as suas notificações e mensagens. Aqui, você tem a estrutura do AVA e suas disciplinas. Aqui, você clica em curso, que vai estar mostrando todas as suas disciplinas. É bom que vocês saibam que cada disciplina contém 4 unidades. Aqui, clicando aqui, você vai ver as atividades que tem para fazer e o calendário. Todas essas atividades aqui. E aqui, são seus amigos que fazem o curso. Deixa eu vir aqui. Aqui mesmo. É um tutorial bem rápido, bem simples. Só para você saber. Bem, nessa página aqui. Aqui, nessa parte aqui, como vocês estão vendo. É o menu de navegação. Esse é o menu de navegação. Descendo aqui, a gente tem as atividades. Tem as atividades. Os menus do curso. Tem as professoras. Tem explicando o básico aqui. De como ajustar. Como mandar e-mail. Com professor. Tal. E é só isso. O basicão é super fácil de usar. Aqui tem o calendário. Aqui tem o calendário. Tem as mensagens. Os arquivos pessoais. As mensagens do fórum. Os tópicos. Suas notas. E notas dos cursos. Emblemas. Isso aí. E ajuda. É isso aí. Muito obrigado. Esse foi o vídeo do canal. Wow.